Fala, rapaziada! E aí, tudo tranquilo? O que eu falo com vocês é o Huli, mais um vídeo de Tarisland, guys. Esse jogo aqui me pegou demais, viu, manos? Ontem a gente fez uns conteúdos massa hoje também. Tô no level 40 com o meu bárbaro, tá? Eu criei mais dois personagens aqui, criei esse boneco aqui pra ser um healer e criei um palinha pra poder testar pra ver como é que é. Vou criar os outros bonecos, porque, manos, uma das coisas que eu não gostei desse jogo aqui é que praticamente tudo que você faz pra um personagem não vai pro outro. Então, se você pegar skin, se você pegar montaria, o seu dinheiro, até a sua lista de amigos se você deslogar de um personagem e for pro outro, ela não vai tá lá. Então, é como se cada personagem fosse uma conta diferente, tá? Então, eu acho que eu vou criar vários aqui pra poder pelo menos pegar os logins dos 10 dias pegar aquelas 10 chavinhas, dar os tirinhos e ir progredindo aos poucos, tá? Eu comecei com esses três aqui, mas logo eu vou criar mais, se for possível, criar todos, né? Eu não sei a quantidade que vai tá liberado aqui. Mas, manos, esse vídeo aqui é pra trazer pra vocês uma dungeon que a gente fez. Vou até logar aqui no meu personagem principal. Eu tô cheio dos geti-geti, que eu dei uns tirinhos, mano. E eu consegui umas roupinhas também, umas coisinhas que a gente foi liberando conforme foi jogando. Coisas do jogo, sem gastar dinheiro nenhum. A gente consegue comprar machado, a gente consegue pegar, no caso, uma roupinha e tal. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu tô com a roupa inicial porque todo mundo tá usando a mesma roupa, mano. Por conta de você atingir o item level ali e você ganhar essa roupa. Então, tá todo mundo utilizando essa roupa aqui, ó. Aí eu falei, ah, mano, eu vou deixar a minha armadura de guerreiro, mesmo que tá estilosa. Você ganha essa roupa aqui e ganha esse machadão aqui, ó. Aí, basicamente, você fica com o boneco desse jeito por enquanto, tá? Tem gente que tá dando sorte nos rolls e já tá pegando essas roupas de... Essas roupas de fada aqui. Essa aqui não, porque essa é do passo de batalha. Essa roupa de fada aqui, ó, tem gente que já tá pegando nos rolls, já tá dando sorte. Essa aqui é animal demais, véi, cê tá louco. Essa aqui eu acho que dropa no tubarão, se eu não me engano. Tem chance de dropar essa skin no tubarão, depois eu preciso fazer de novo lá pra mostrar pra vocês, tá? O que a gente fez nesse vídeo aqui, manos, eu tô gravando a introdução depois de ter feito já. Na verdade, esse momento que eu tô gravando aqui já foi feito e já deu tudo certo. Porque tá faltando uma pra fazer aqui, ó. A gente fez a outra. É basicamente, na tecla J, né, tem esse desafio aqui do reino arcano pra gente fazer. É... A gente fez o de nível 2. É o primeiro andar do 1 ao 5. O próximo vai ser liberado só daqui uns dias. Mas o do 1 ao 5, ele tem vários andares. E aí a gente fez o do nível 2, que dropa equipamentos do nível 100. Tá? A gente já tá começando a pegar tier 7. Já estamos começando a colocar o personagem com um dos equipamentos legazinhos. Estamos usando pedra inscrita, upando as pedras inscritas, que no caso é aquelas pedrinhas. Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. No L. Essas pedrinhas aqui, ó. Eu já tô upando elas. Por exemplo, tem umas que a gente coloca aqui, ó. Essa tá nível 10, essa aqui tá nível 8. E as outras a gente vai colocando conforme vai liberando o foco pra gente, né? A gente precisa dessa moedinha aqui pra poder colocar mais na árvore, tá? Peguei também sargento de guerra, meus mano. Estamos sargento de guerra. Criei uma guild no servidor 1, tá? No lata 1. Chamada For Azeroth. Então quem estiver no servidor 1 aí é só pesquisar essa guild e entrar nela, porque ela já tá liberada pra todo mundo. Eu não sei porque que tá dando esse interrupt in time nessa área aqui. É... Ele bugou, eu acho. Ele tá achando que eu tô numa dungeon, mano. Eu não tô em dungeon. Vou teleportar lá pra qualquer lugar. Pra ver se eu saio dessa área aqui. Ele para de dar esse bug. Ó, vem. Uma área bonitona, hein? Beleza, mano. Então a gente... Cara, eu fiz ontem. Eu, o Segueto e o Andrezão, a gente fez arena 3x3. E tá uma delícia de fazer arena, mano. É só você pegar o level máximo, botar o seu boneco no cap de item level. Na base do 92, mais ou menos. 92 já dá pra pegar 93 com os itens da loja nova. Ah, mas Rulio, eu não sei como é que faz pra poder comprar os itens da... Pra ficar no cap. Você vai tentar dropar os itens nas missões. Nas masmorras, nos bosses. Se você não dropar, vem aqui nesse martelinho e clica aqui, ó, em... Não, não é mentira, não é no materino. Aqui, ó. Nessa casinha aqui, ó. Aí você vem em loja de masmorra. Você farma essa moeda aqui fazendo as masmorras, ó. Quando você tiver o pano, você vai ter essa moeda aqui pra poder pegar os de level 90. Tá vendo que são o item level 90? Cara, é bom. Já salva um pouco pra você poder bater o cap ali, pra você poder fazer bosses mais fortes. Os mais fortes dropam item level maior. Depois que você pegou 40, mano, você já vai usar a loja de equipamento intermediário. Ontem tinha só esses três, hoje já liberou mais três aqui pra gente poder comprar. Tá? Esse aqui é o upgrade pra mim e esse aqui também é. Eu já tenho 96 moedas, poderia comprar os dois. Mas eu não vou comprar porque ainda falta fazer um daquela dungeon que a gente fez nesse vídeo aqui. E ainda falta fazer o boss da árvore que vai lançar hoje também. É no U, né? É no U? É no Y. É na H. Aqui, ó. A gente fez o tubarão ontem e hoje vai lançar... Não, mentira. Aqui, ó. Hoje vai lançar a árvore The Ancient Tree, né? A árvore antiga aí. Elite. O boss parece ser muito louco. Eu vou gravar aqui pra vocês verem a luta como é que é. Tá lançando esses bosses aqui com o passar do tempo, mano. E, mano, doideira. E cada um dropa umas coisas. Tá vendo que aqui dropa a capa? Ó. E esses bichos aqui, eles têm chance de dropar o elmo, mano. Da skin lá que eu mostrei pra vocês que é legal. Tá vendo o elmo aqui, ó? Capacete de videira sangrenta. Aí tem chance. Mas não é certeza. Então a gente vai farmar isso aqui pra poder ficar com uma skinzinha maneira, né? Já tem gente voando no jogo. Já tem gente fazendo masmorra desafio pra poder pegar um lobo. Mano, tem um lobo da masmorra desafio que é muito da hora. E eu tô querendo fazer com a galera da guild. Então se você quiser colar na nossa guild, ó. Já tem uma galerinha on aqui. Vamos dar um boa tarde, galera. Vamos pegar cap pra fazer masmorra desafio. Já dá ali. Pegar monte. Beleza, mano? Então fiquem com o vídeo aí. Espero que vocês gostem, tá? Da gente fazendo DG. O som do jogo ele fica um pouquinho meio zoado. Mas é porque a gente entra no VoIP do próprio jogo pra poder trocar ideia com a galera. Isso aqui é um dos recursos que eu achei mais massa no jogo. Que aí quando você entra no APT você pode ativar seu microfone. E aí você vai trocando ideia com o pessoal em tempo real ali. Isso aí facilita muito pra fazer os conteúdos. Exceto PVP que PVP fica uma bagunça, né? Principalmente se for BG. Mas se for Arena também fica maneiro. Tranquilo, mano? Então fica com o vídeo aí. E obrigado por estar aqui. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se tá gostando de Tales Land. E deixa aí nos comentários a sua experiência. O que você tá achando do jogo. Beleza, mano? Tamo junto. Aí, ó. Limax. É o 8 ou 9. É o homem. É o 8 ou 9. Ó, rapaz. Ele já tirou um chifrão ali, né? Na sorte. Confirmar. Só bora, galera. O segueto tá quietinho. O que será que aconteceu hoje? Nunca viu o segueto quieto? Nada. É, ele vai entrar. Ele vai entrar na pilha. Vai ver. Eu vou pilhar ele. Vai pilhar no quê, velho? Eu tô ensinando a Alice aqui. Olha os drops, rapaz. Aqui tá cheio dos drops. Ai, andar 2. Aqui que mostra o andar, mano. Eu vou... Volto. Eu, o... Oi. A Alice, meu Deus. Olha, ele voltou. Que praga. Não, ele sabe que é zoeira. Ele sabe que é zoeira. Ele não é maluco, não. Voltamos. Voltamos. Agora tem que lembrar de usar a pedrinha. A moedinha pra ganhar 2 itens. Dá pra fazer 2 vezes? Você tá com quantas moedas? Tenho 2. Ah, então... Então a gente faz 2 vezes. Aí você usa as 2. Aí é dali. Mas lembrando que dá pra usar também na árvore, né? Vai dar pra usar na árvore a moeda. É, tem 68. Isso. Nossa, é essas orbs aí, mano. Eu fiquei no meio sem querer. Valeu, healer. Tentar no meu coração. Não, vem automático. Aí, ó. Ui. Essas missões aí. É o afixo, né, mano? Olha. Olha aí, rapaz. É sorte. É Deus... É quando aparecer... Imagina esse afixo no WoW? Quando aparecer a orb, tem que ter Deus no coração. Ah, tem um padrão, mano. Elas sempre vão pra fora. Ficar entre... Elas sempre vão pra fora. O negócio é todo ficar juntinho. Tem um bicho... Tem um bicho em mim esmirilando. Nossa. Tem um bicho em mim? Tá aqui, pelo amor de Deus. Não tem mais, eu acho. Aí, ó. É só ficar no meio delas. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, esse afixo é legal, pô. Inovador, inovador, hein, mano? E no céu, tem pão. Eu vou mudar uma skill aqui, cara. Ah... O membro dele... Pediu pra dele. Quem vai? Quem vai? Quem que tá pedindo pra deixar aqui? Deixar o quê? Não vai deixar. É o tanque, às vezes. Não tá aguentando. Não sei. Tipo, é que esse clean shot aí morreu, tá ligado? Preciso de supor, meu amigo. A gente tem. Bora, fi. Bora, bora, bora. Bora, tanque. Você tá item level mais baixo, querendo fazer conteúdo mais alto e tá regando, pô. Puxa os bichos aí que não arrepia. Não precisa de suporte, a gente tem, véi. É só você manter o agro, mano. O healer vai focar em ti. Aí, tem que puxar o interrupt. Tem uns bichos que tem que interromper. É, eu tô com ele aqui, mas eu não vi quem que tava castando. Ó, a orb. Aí, pô. Esse pull foi de boa. Deixa eu puxar o interrupt. Não, esse pull tá de boa. Cadê o interrupt, mano? Aí, tá no CD. Como é que o cara foi e viu o chão lá de foda? Não, mas lá vai. Aí, teleporta. É, é. Quer cura, não? É, é. De boa, pô. Não tem dano. Não tem dano! Interrompe aí que eu tô sem interrupt na barra, seguita. Eu esqueci. Interrompi, interrompi, interrompi. Eu lembrei que é que precisava. Tirando esse boss aqui, eu coloco. Cuidado com o pezinho aí, ó. Essas baguldas dando pra porra. Ó, focou nos... Ah, meu amigo. Meu velho é que é loot. Eu vou pegar o guard, guard. As bolinhas. Tá bem que nós treinamos esse healer ontem no campo de batalha. Nossa senhora. Meu Deus, eu cabeceei tudo. Eu cabeceei tudo. Usa pote, usa tudo aí, mano. Interrompe no tempo. Ele vai corar. Mano, é muito dano em área, véi. Muito, véi. É, o ataque morreu. O wipe, vamos lá. É, guys. O wipe, vamos de novo. Vamos. Vai, vai, sai, 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 sai. Quer jogar sem vontade, já quitou, já. Maluco chato. Porque assim, já tá querendo jogar sem vontade, é isso. É, ué. O cara não tá querendo fazer. Ah, já não vai dar não, não sei o que. Ó, já entrou outro mano aí, ó. E aí? O grande guarda-livro. Deixa eu mudar a mesma skill aqui, mano. Vou colocar o interrupt. Dale. Usa a poçãozinha aí, buffa ataque, as paradas. Ih, verdade. Eu esqueci desse pequeno detalhe. E aí, rapaziada. E aí, mano. Salve. Primeiro interrupt é meu, em seguida. Peguei. Foi. Próxima minha aqui, qualquer coisa. Nossa, olha a diferença da vida do bicho. Tanto que já desceu. Ataca, minions. Ó, clivou. Ai, tem bichinho, tem bichinho. Não, esses bichos saem meio que aleatórios. É bom juntar. O ruim é que a mecânica desse boss é horrível. Boa, moleque. Ó, cuidado com as bolinhas aí. Ai, Deus é mais. Ai, Deus é mais. Véi, esse espingo d'água é o demônio. Dá muito dano. E eu tancando ali no meio, eles vêm tudo em mim. Então, é bizarro, véi. É muito dano mesmo. Clivou. Fica o target no... Eu interrompo, tá seguido. Ok. Olha os pingos. Meu Deus do céu. Mata uma. Peguei. Nice. Alguém aí é o Hill ou é o Hill ou é o bot? É bot. Não, o Hill é nosso. É um bot, mas é nosso bot. É o nosso. Porque eu fiz umas DG, o bot era tudo level 30. Boa. E aí. Curava só o parelho, não curava o tanque. Noia, foda. Um presentinho. É. Não, a sopa. A sopa de Azeroth, não. A zeda de lobo. Comi. Sou desses. Rapaz. Ai. Meu Deus. Eu vou matar aqui no... Cara, as DG tão gostosinhas de fazer demais, véi. Cê tá louco. Concentra e ataca. Ai. Ai, foi. Deus tá vendo vocês correndo e deixando eu matando os bichos sozinhos ali, viu? Na área. Deus tá vendo. Que isso, Segueta. Cê tá lutado, não tá não? Pior que não. Pior que eu não tá lutado, não. Tô nada. Aí, ó. Mata, mata, mata. Tô nada. Pior que eu nem vi. Eu só saí. Ele morre, pô. Não, mas eu acho que ele explode se não matar. Ó, aqui se ele empurrar, tô ficando onde ele te empurrou, tá? Porque joga umas ondas aí muito doida. É, só dá um passinho pra esquerda. Vou pra direita, sei lá. Segueta abre 30k no boneco, véi. Boa. Ui, seis, caiu 800 no crítico. Chama. Ah, diminuiu a área. Acho que os caras nerfaram, hein? Tava maior essa área. Ó, cuidado. Olha a onda. Olha a onda. Não, não deu pra segurar essa, guys. Foi mal, perdão. Ai, ai, ai. Empurrão. Vai diminuindo a área, né? Vai diminuindo a área, né? Cara, é mecânicas, mano. Fez as mecânicas bonitinhas. Ninguém vai nos segurar. Mas, então, essa DG aí, eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo ela. Vai, tá jogando bem, pô. Desafio. Ui, rapaz. É que eu tava no latão 2. E... Criei do zero esse char ontem. Aí, ó. O que a gente tava conversando, mano. O healer tava perguntando. Eu vou tomar? Ah, eu também. Como que faz, né? Pra criar. Eu falei pra ele que tem que criar do zero. Cara, mas por que que você prefer... Ui, cegueta. Eu só raporei, velho. O maior gastador de be-hands do meu mundo é o cegueta. Maiu que vento. Tenho que lucrar. Guys, esse bicho tem que morrer agora. Mas vamos tomar big damage. É, senão vai dar ruim. Meu Deus do céu. Nossa, a hora. O melee tá de boas. Ai, 12%. Vai, guys. Puta cegueta. Sem ter. Dá um bloodlust aí, tá ligado? Uh, foi boa. Beleza. Blá, 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 blá. Eu ganho a conquista, fique seco. Sendo que eu tinha morrido pra água. Enfim. Ai, boa, guys. Não ganhou nada? Eu peguei só uma moedinha. No final. É, eu também. Aí, no final vem o item. É, o item é no final mesmo. Olha o clean shot de assassino. Fala dele. Brabíssimo. Ah, mano. As classes desse jogo aqui tão muito maneiras, velho. Quero ter todas. É o Ash? É o Ash. Vamos pegar. Cuidado com essas bolhas aí que dão um dano absurdo. Fica mexendo isso aqui, não? Não, né? Não? Cara, eu acho que é depois que mexe naquela primeira. Não tenho certeza. Naquela primeira não. Naquela da frente. Oh, e essa capona aí, guarda-livro? Que doideira, mano. É, tá clássico. Da hora, pô. Tá com inveja da tua capa. Troca ideia com ele, não. O homem sem skin. Você já viu que eu tô virando super saiyadinha? Desliga aí. Ah, esse aí você droga... Nossa, essa é maneira, pô. Eu tenho só essa borboleta, véia. 180 pra comprar. 180 moedinhas. Eu que tava rico, eu comprei. O cara é rico mesmo. Rico. Eu peguei 7k, véi. O cara comprou VIP. Consegui até o rei do camarote. Ei, danzedou. Ai. Pô, nós tamo ajudando muito esse healer aí, guys. Vamos dar uns trabalhos pra ele aí, um pouco. E aí, ó. Passa numa zorbi pra estourar. Vamos pegar essa roba aqui. O problema do bot, o problema do bot é que ele quer... Ele tenta manter todo mundo vivo, sabe? Mesmo com o tanque morrendo. Ah, pode criar. Ele gasta cura em outro, né? Ele é outro suporte, pô. Qual que é a mecânica desse daí? Vai vir um zade. Vou focar a ed quando ele aparecer. Isso. Vai vir um zade. E ele tem frontal. Se tu quiser levar ele pro cantinho, tá bom também. Mas se deixar aqui é esquema, pô. Porque aí a gente tá mais perto pra matar os minions ali, né? É porque os minions nascem ali, ó. Eu acho que se quebrar esse pil... Pega, 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 tem que pegar. Tem que pegar pra evitar danar, eu acho. Meu Deus do céu. Eu nem vou puxar ele pra ti, porque tem um aqui que já dá um dano alto. Um foi. Nossa, se quebrar... Eu nem sei, mano, o que acontece quando eu quebro esse pilar não, viu? Foca o minion que tá batendo no pilar. No pilar que tá quebrando mais, a hora que ele vier. Eu acho que ele dá, tipo, um dano maior em área, tá ligado? Quando ele for fazer esse AOE dele aqui. Falei querer. Foca o minion da direita. Ó lá. Boa. Ó os orbzinhos. Deixa eu jogar nele não. Boa. 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 EZ hein guys, EZ hein, Segueta nem morreu Vou morrer Sucesso, Trank pula Ah, a recompensa é aleatória, véi Uh, peguei a carça Peguei a carça também, Zangelo Eu não vou usar, eu vou Eu vou usar só no Nossa, a minha veio mal, véi Eu não vou usar a moedinha também não Boa galera Insignia da amizade Valeu, valeu Só saiu fora Falou Saiu Curei quase 3 milhão Fala do bot de cura O cara me chama de bot É Ziller, tá com nós ou é bot?